Hoje vamos fazer a substituição do eixo com facas para um eixo pastilhado da arte diamantes. Esse é um desengrosso da WONDER PDV 1500, para quem tem esse modelo já fica a dica aí, o passo a passo, como está trocando esse eixo. Então vamos lá. Primeiramente, vamos arrancar tudo aqui em cima. Soltar todos os parafusos aqui de cima para começar desmontando ele. Tirar a alavanca de regulagem. Vai ter quatro parafusos. Vamos soltar esses quatro parafusos para arrancar essa tampa superior. Pronto. Bom, eu queria arrancar já com o plástico, mas aqui está saindo já. Um lado já saiu com o plástico. A tampa teria que sair só essa. Assim ficando essas duas laterais de plástico. Mas a gente vai retirar também. O próximo passo, a gente vai arrancar esse botão de regulagem de altura. Ele deixa uma posição fixa de altura. para a gente conseguir tirar essa parte de plástico. Olha aqui. E aqui a gente vai começar removendo esse guia aqui. O guia do stop aqui embaixo de regulagem. A gente vai ter que livrar o eixo aqui para ele poder sair. Agora, para não perder a regulagem, uma dica muito importante. A gente vai soltar as porcas. A gente não vai soltar o carrinho até sair, porque uma rosca é mais alta que a outra. Então, na hora de colocar, ele vai ter que rosquear tantas voltas nessa para ter a sair aquela. É mais complicado. Então, a gente vai fazer do jeito mais simples aqui. A gente vai soltar as duas porcas de cima primeiro. Soltei uma. Outra. Ela já roda na mão. Por que fazer desse jeito? Para a gente não perder a regulagem, o paralelo do eixo. Então, vamos soltar essa. Vamos tirar a segurança da outra barra da rosca. Segura com essa para soltar aqui. Ela tem um arroialhinho, um parafuso desse lado. Aqui. Viradinho aqui. Esse é o contrário. Uma é direita, outra é esquerda. Vou pintar esse lado da porca, que é esse lado que vai ficar aqui, para não perder. Não pode dar a volta com ela, tá? Pintar desse lado e vou pintar do outro lado também. Pronto. Agora a gente solta. Soltou essas duas partes. Nosso desengrosso já está solto aqui, ó. Tá vendo? A gente só não pode perder essa posição. Então, deixa ele sempre, não mexe essa porca aqui. Ela tem que ficar nessa posição. A gente tem um espaço para a gente poder estar colocando. Meio chatinho de arrancar. Vamos com as cabeçote. Pronto. Já está bem caminhando. Vou utilizar dois calços. Não para proteger a lâmina, que eu já não vou usar mais, e sim para proteger as pastilhas na montagem. E eles estão calçados. Agora aqui, eu vou retirar a proteção da correia. Para o melhor acesso ali. Feito isso, tem um parafuso de regulagem da tensão da correia. Vamos soltar ele, para afrouxar a correia, ó. Para estar retirando essa correia. Agora que a gente tem quase acesso já ao eixo. Vamos tirar a trava de segurança. Que é essa trava para troca de facas. Ela é bem simples, essa travinha. Aqui ela tem um pininho, ó. Não perca esse pininho com mola. Que é a pressão que ele dá para travar a faca. Pronto. A gente está quase com acesso ao eixo já. Aqui vai ter uma chapa, uma flange. Vamos soltar essa flange também. São três parafusos Allen. Depois de soltar esses três parafusos. Soltou a chapinha. A gente vai inverter ele. Que agora a gente vai ter que mexer nesse lado. Agora, com o alicate de trava, a gente vai sacar essas travas aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Beleza. Beleza. A gente não vai perder a posição delas, ó. Vou puxar essas duas de baixo. Essas são as duas de cima. Todas tem chaveta, tá? Já é a chaveta já na engrenagem. Pode ver que ela tem uma chavetinha já na engrenagem. Acho que cada uma serve na outra, mas... Ó. Eu deixei separado de um jeito aqui, ó. Que essa é de baixo e aquela é de cima. Para não perder a combinação. Agora a gente vai desmontar essa caixa aqui também. Que esse daqui e esse daqui, ó. Não precisa soltar. É só os outros, tá? Arrancar esse conjunto de engrenagem. Pronto. Retirou essa caixinha aqui, ó. Caixinha de engrenagem. Que rola os dois roletes. A gente com... Um calço aqui vai bater certinho. Mas nessa parte do eixo. Sem mexer nessa engrenagem aqui, ó. A engrenagem aqui. Tá um pouquinho escuro. A gente vai ter que bater sem mexer. Se puder calçar uma coisa certinho no rolamento. Para bater, melhor ainda. Aí eu tenho um pito que é do tamanho do rolamento aqui, ó. Bater com ele que ele não vai estragar nada, entendeu? Bom, feito isso. Os calcinhos de madeira para segurar ele para não cair, ó. A gente pega aqui e já saca o eixo. Esse é o eixo sacado. Agora a gente vai substituir a polia pelo outro. Essa polia aqui para soltar é uma porca 24. E ela é uma porca esquerda. Ela é uma rosca ao contrário. Então a gente vai fazer o mesmo sentido de apertar que ela vai soltar. Aí, ó. Já soltou. Vamos retirar essa polia. Ela tem uma chaveta também, ó. E vamos retirar essa capa aqui, ó. Retirou essa capa. A gente vai soltar o eixo. E tem essa ponta de engrenagem também. É uma ponta... Ela é rosqueada também, tá? Vamos tirar ela. Com alicate de pressão. Prender. Ela é uma porca normal. Ela é o sentido normal de rosca. Pronto. Não tem segredo. Vai a franjezinha. De novo. Encaixou. Chavetinha no lugar. Polia. E a porca. E a engrenadinha agora. Também a gente não precisa apertar. A própria máquina já vai apertar ela já. Nós só rosquei até o final. Com alicate a gente dá uma chegada nela aqui, ó. Pra encostar. O resto a máquina faz. Agora vamos montar lá na máquina. Mesmo esquema. Agora que a gente vem com o eixo com muito cuidado. Pra não bater as pastilhas. E aí? E aí? E aí? aqui é o enrolamento com a madeirinha aqui no eixo a gente vai batendo a gente vai fazer isso até essa chapinha encostar dá pra gente colocar o parafuso aqui os três parafusos já coloquei os dois de baixo pode encostar os três com um pouquinho de pressão só aí ó encostou dá um pouquinho de pressão em cada um aí vem dar um tapinho aqui ó dá um pouquinho de pressão outro só aí na tela encostar com muita calma essa hora tá sem pressa e aí e aí Encostou os três Chegou Dá um aperto Pronto Está montado Vamos inverter agora Achei ela agora aqui Pronto Feito isso Lembra da posição As grenagens de baixo Primeiro Se não encaixar Você vai ter que rodar o rolinho aqui Até acertar a posição aqui Para ele encaixar Aí Encaixou uma Encaixou essa daqui Aí vem encaixar de cima Não tem segredo Encaixa aqui primeiro Em cima Não está na posição A gente vai rodar o eixo aqui Cuidado Para não machucar a mão Conforme a gente roda o eixo Esse eixo vai rodar também Bem devagar mesmo Até achar a posição Eu vou dar um pulo aqui Na engrenagem Para ficar mais próximo Chegar na posição certinha Ela vai encaixar Está vendo que ela está virando Bem devagarzinho Está quase encaixando Encaixou Beleza Agora a gente coloca as três travas Um em cada eixo Terceira Pronto Baixou Agora a gente vai inverter Aqui Vem para esse lado agora Está vendo o pininho Agora a gente coloca a trava Por aqui A gente aperta em cima Desse pininho aqui Aí coloca o parafuso A trava também não tem segredo Nem sim Que a gente está colocando ela Beleza A gente vai montar a nossa correia Tudo que a gente fez Agora a gente vai fazer De trás para frente Encaixou Para a gente tensionar essa correia A gente vai colocar uma fina Aqui embaixo do motor Com a mão Esticar ela Com a outra mão Apertar aqui o parafuso do tensor Pronto Bem tensionada Para o aperto dessa porca É bom estar apertado na bancada Dá um jeito de prender o eixo E apertar na bancada Se não tiver como Um pedaço de madeira Se calça atrás do eixo Onde vai os insertos Está mostrando para vocês Vou calçar aqui atrás dos eixos Está vendo Só para dar uma Uma segurada Calçou Deixa a trava ativa aqui Para não forçar só a trava também Aí você vem Dá uma pressão aqui Beleza Não muito Não precisa de muita coisa não Esvir Tira a trava Beleza Agora aqui a gente Coloca a proteção da correia Das porquinhas Está a parte azulzinha para cá E a parte azulzinha para cá Que eu pintei Não se esqueça disso É bem importante Só virar os quatro eixos O barquinho virou um pouquinho Volta na posição Pronto Já guiamos o nosso desendosso Agora aqui A primeira coisa Vamos travar essas portas É o mesmo processo Para desmontar Mas agora é o processo Para montar De trás para frente Aí ó Não aperta muitos aqui Senão lispana Tá? Não Agora vamos colocar as portas Para a esquerda Ó A porta Encostou Volta um milímetro Ela para trás E trava Ela tem que ter uma pequena folga Por mais que seja mínima Para esse eixo não travar Encostar Encostou Volta um pedacinho Pode apertar Agora o nosso stop Das pré-regulagem Embaixo A imagem do botão Vai ter engrenadinha aqui ó Coloca ela E já coloca o botão A outra Cai mais Agora a lata superior Ela tem que encaixar certinho Nas carenagens Aqui tá Nas duas Ao mesmo tempo Para depois Colocar os parafusos Alavanca de regulagem De altura E por último A proteção das facas Bom Primeiro teste Vai ser com a faca original Do desengrosso Vou passar aqui Para ver o barulho O desempenho Como ficou o acabamento Vamos lá Vou fechar aqui Para passar a madeira E por último A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.